Fala, galerinha do YouTube! Muito boa tarde, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Ghost Reckon Wildlands e vamos para a missão. Pô, gente, eu botei a roupa do nosso amigo aqui, ó. Eu crente que... Ficou maneiro ele. Ó. Todo cibernético. Essas duas amigas. O problema é o seguinte, ó. Na hora que eu me abaixo, ó. Eu fico invisível, mas ele não fica. Essa função já ficou pra gente mesmo. Só pra mim mesmo. Só pro teu personagem, nosso personagem no caso. Mas tá bom, melhor do que nada. Então agora temos que descer aqui. Eu vou de um moto, porque eu sou maluco. Quem me conhece sabe. Já peguei, já virei. Aí o que eu vou fazer? Evaporar aqui. Não, vou fazer mais defesa. Eu sou maluco. Olha lá. Que isso, mano? Eu fiz um repa aí, P.L. bonito. Tony Hawk que me aguarde. O profissional da profissão, meu amigo. Olha aí, ó. E o que eu queria aconteceu? Tem um... opa, opa. O que eu queria? Valeu, meus amigos. Rancho Luna. Temos um helicóptero. Helicóptero. Ah, tem um avião ali. Caraca, tem um avião, mano. Então para aí. Onde é o avião? Cadê o avião? Ah, aqui é um... Ah, aqui é um... Ah, garoto. Subi. Olha, gente. Sobe, 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 sobe. Pô, isso aqui é mais rápido, tá? Ele é mais rápido, tá? Será que eu não tenho onde pousar, infelizmente? Helicóptero dá. Então o que eu vou fazer? Salto de parraquedas. Vá na mina da praia de Sapuco. Será que eu devo chamar a atenção? Vamos saber o que? Vou dar subir, 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 subir. Agora que eu já subi o suficiente. A frente. Deixa eu subir mais. Fazer uma graça. Calma, amigo. Cadê o avião? Cadê o avião? Caiu no aeroporto? Acho que ele caiu no aeroporto, filho. Não, não, não. O aeroporto lá na frente. Fiz os estragos, hein? Caiu por ali. Tá sem enrolação. Eu tenho que ir lá pra aquele túnel. Vou pra cá. Uma mina de prata lá. O Santa Blanca do pôr todas nessa região. Contratou o Barvetios Plata pra cuidar da mineração pra eles. Pra um minerador, qual a diferença entre eles? Qualquer chefe é uma merda quando se está a quase dois quilômetros da superfície. Temos na mira do francotirador. Porra, francotirador Estão prontos? Fogo Entendido A bomba não tinha nenhuma informação sobre a aparência desse Wagner É, tem que aparecer na encura mesmo Fiz cagada, não dá não Tem aquele de L of the copteros No trouble, no trouble Tentei fazer gracinha, mas não deu Então vamos para a etapa 2 Tinha que ter caído certinho na parte de trás Ali com o paraquedas, mas nem mole Imagina Aperta e o sítio Inimigos estão perto. Veja um sicário. Veja uma torreta. O drone está no ar. Entendido. Vou para a posição. Deixa eu chegar na posição. Entendido. Alvo marcado. É o alvo número 3. Estou vendo o alvo. Indo para uma posição melhor. Já posso atirar. Devei ele. A bomba não tinha nenhuma informação sobre a aparência desse Wagner. Como o meu futuro ex diz, quando em dúvida, pergunte a alguém. Acho que você esqueceu do filho da puta no final da frase. Quando se trata do meu ex, o filho da puta fica subentendido. Temos um alvo. Acabei de ver um com submetralhadoras. Entendido. Acabou. Tentando achar linha de visão. Alvo localizado. Achei o alvo. Ele se foi. Franco atirador ali. Eles têm alarmes armados. Peguei outro alvo. E com esses são três. E agora são cinco. Cuidado, tem um alarme no lugar. Não precisa falar que tem alguém ali. Porra, tem um Franco atirador. Perto do helicóptero. Atirador na entrada. E o que é aquilo ali? Ah, aqui é o mapa da mina. Do localização. Beleza. Entendido. Vou para a posição. Entendido. Alvo localizado. Acabou para esse inimigo. Ei, tem um pequeno elemento do cartel. Dentro do prédio. O alarme foi desativado. Entendido. Acaminhe. Deixa eu chegar na posição. Entendido. Alvo marcado. Certo. Alvo marcado. Ele foi abatido. Eles vão ver você. Volte daí. E aqui é o nosso. Abre-se. Se abriu. E aqui é o nosso. Entendido. Vou para a posição. Eu vou deixar a linha de visão. Certo. Acaminhe. Alvo localizado. Obrigada. Perdi meu alvo. Entendido. Alvo localizado. Veja um narco. Olha lá no estacionamento. Alvo localizado. Alvo marcado. Sem alvo. Repito. Sem alvo. Caraca. Reúnam-se pessoal. Entendido. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Tenho salto e branca. A organização que eles. Sua residência. Seu povo país. Há pouco menos de seis anos. Muitos de vocês. Agora estão empregados. Na nossa organização. E as suas contrapartes. Se beneficiaram. De nosso investimento. Do mundo. E de nossas contribuições. De caridade. Mas apesar de toda a nossa província. Somos calumniados por seus políticos. E comemos estrangeiros. Está na mira. Vou atacar. Peguei. O tenente dele está escapando. Volaram. Qual é o plano? Peguei. Franco tirou duas. Me diz onde eu encontro com o parça do Pupo. O Wagner. Eu vou começar a atirar. Você não sabe controlar sua raiva. Mas vou te dizer. Wagner foi removido das ruas. Pelo pessoal da Nidia. Droga. Eu não despeguei. Braço direito. Liberte o Wagner. O que você acha? O garoto do Pupo foi pego pela equipe. Espere. Franco atirador, protejam-se. Estamos na mira do Franco atirador. Helicóptero. Abaixe-se. Helicóptero no chão. Cacete. O que você acha? O garoto do Pupo foi pego pela equipe da Nidia? Eu com certeza não caio nessa. Eu acho que a Nidia está correndo algum risco. E ela pensa que o tal Wagner vai ajudar. A partida jamais recortou. Vamos. Eu dirijo. Vamos lá. Não sei se consegue salvar ele aqui. Não sei se consegue salvar ele aqui. Não sei se... Tinha que fazer alguma coisa com esse cara aqui, mas na verdade não era ele Per tetração A pesca do nosso sábio Costas A pesca do nosso corpo A pesca do nosso corpo A pesca do nosso trabalho Dizendo fazer o que acontece A pesca do nosso corpo Que, moleque, garacal Que, moleque, garacal O que é isso? 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 Nossa, tinha que ir voar mais rápido. Pegar a informação e sair voada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Varta é a mina do supico Vamos de novo então Nossa! Descontrolei ele é gastro Parece tudo certo, vamos! Enviando o drone Temos uma arma montada A caminha da posição Alva localizada Vejo dois sicários Do lado do container, viu? Peguei um Com eles são cinco Avistei um alvo com submetralhadoras Marcando o alvo Está perto de uns moradores Avistei um atirador Atirador na entrada Vejo um sicário com uma submetralhadora Ali, no prédio Atirador na entrada Tem alarme aqui Temos um alvo com diversos civis ao redor Frenco a tiradora ali Tirador avistado Querem cortar a energia deles? A bomba não tinha nenhuma informação sobre a aparência desse flag Como o meu futuro ex diz Quando em dúvida Pergunte a alguém Acho que você esqueceu do filho da puta No final da frase Quando se trata do meu ex O filho da puta fica subentendido Entendido, vou para a posição Tentando achar a linha de visão Entendido, alvo localizado Certo, alvo marcado Ele foi abatido Ele foi abatido Eu desliguei a porra do alado Eu desliguei a porra do alado Dez avistados Atirador na entrada Entendido, acaminhei Entendido, alvo marcado Deixa eu chegar na posição Achei o alvo Peguei ele Certo, ainda está bem Marcando um capitão Marcando um capitão Certo Certo, caminho Preciso ir para uma posição melhor Certo, alvo marcado Entendido, alvo localizado Já posso ir Alvo batido Eles vão ver você Virem para trás Virem para trás Desliguei Marcando um capitão Marcar o alvo Está perto dos moradores Vindo para a posição Estou vendo o alvo Virgil, ele se foi Acabei de ver o consumo de metradoras Reúnam-se aqui Sim, acaminho Abaixe-se, vai entregar sua posição O último ano Esperança Santa Blanca doou milhares de dólares e centenas de horas Para ajudar o povo da Bolívia Na província que ela trouxe As pessoas de lá sofreram a tragédia de um incêndio florestal devastador Depois, elas tiveram que sofrer a indignidade de serem ignoradas pelo governo Quando ninguém mais foi ajudá-las, o Santa Blanca estava lá E por que nós fazemos caridade? Por acaso, pregar fundo Essa foi peada pra caralho Droga, agora vai ter agarrado ele Droga, eu fiz mais difícil Droga, eu fiz mais difícil E aí, 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 eu fiz mais difícil Alte daí, eles vão ver você. Tá tudo limpo aqui. O drone tá no céu. Entendido, vou pra posição. Peguei outro alto. Alto localizado. Tentando achar a linha de visão. Achei o alvo. Peguei o terceiro alvo. Certo, a caminho. Já posso atirar. Inimido abatido. Ei, atirador do catel. Dentro do prédio. Peguei o terceiro. Inimido marcaram. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Muito obrigado. Alvo marcado. Cuidado com a sua volta. Tem que deixar seguro. Entendido. Acaminho. Deixa eu chegar na posição. Vou pra posição. Já posso ir. Abrir o fogo. Tudo certo. Tudo certo. A bomba não tinha nenhuma informação sobre a aparência desse Wagner. Como o meu futuro ex diz, quando em dúvida, pergunte a alguém. Acho que você esqueceu do filho da puta no final da frase. Quando se trata do meu ex, o filho da puta fica subentendido. Atirador na entrada. Atirador na entrada. Entendido. Acaminho. Tentando achar a linha de visão. Entendido. Alvo localizado. Certo. Alvo marcado. Ele foi abatido. Peguei o outro. É o quinto. Tentando achar a linha de visão. É. Amém. Amém. Certo, acaminho. Deixa eu achar uma boa posição. Achei o alvo. Certo, acaminho. Eu localizei o alvo. Tem um capitão na mira. Peguei ele. Vai pra cá. Alarme desligado. Reúnam-se, pessoal. Acaminho. Intensivo, vou pra posição. Senhor, alvo marcado. Alvo pendinho localizado. Alvo abatido. Abrindo fogo contra esses putos. Alvo batido. O tenente tá tentando fugir. Quero pro alarme só o mesmo. Só faltava o alarme. Quero até Kiko. Me diz onde eu encontro o compasso do pulpo, Wagner. Eu vou começar a atirar. Você não sabe controlar a sua raiva, Gui. Mas vou te dizer, Wagner foi removido das ruas pelo pessoal da Nidia. Vamos pegar ele agora. Perda, tem o francotirador. O que você acha? O garoto do pulpo foi pego pela equipe da Nidia? Eu, com certeza, não caio nessa. Eu acho que a Nidia tá correndo algum risco. E ela pensa que o tal Wagner vai ajudá-lo. E ela pensa que não é seguramente o que você está gravando. E ela pensa que o amor aеть. Como é que eu acho? E ela pensa que não tem nada. Eu, com certeza, não tem nada. Eu, com certeza, não tem nada. Eu acho que o briga. O que é isso? Agora que eu lembrei, eu podia ter ido lá por cima Santo Cristo Pô, eu perdi muito tempo Puta que pariu! O que é isso? 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 Manda o cabelo. Parece que deixamos eles agitados. Vai se proteger, cacete. Deus mio. Obrigado, obrigado. Mas, quem são vocês? Por enquanto, saiba que somos as pessoas que o mantêm vivo. Vamos. Eu tava querendo um desses. Pronto, extrai a Wagner. Vamos extrair com o carro. Pronto. Não tenho nada no que atirar. Continuem sem mim. Tudo certo. Vamos lá. Vocês acreditam nesses cabrones? Eles disseram que Nidia Flores acha que pouco vai roubar ela. Roubar-lhe, por favor. Você não acha que tem problemas maiores do que reclamar da política do escritório no móvel? Eu acho que não é um negócio. A gente não vai ter que ir no Brasil. Fogo, fogo, fogo! Pô, gente pra caralho aqui, ó. Caraca! Vamos voltar pra nossa missão. Es que bueno, você pelo menos pode me falar quem você é? Eu sei que não é do Santa Blanca. Não é da sua conta. Possuem o contratou empreiteiros de novo? É de sério, eu não vi as notas fiscais. Sério, não é problema sério. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Aqui quem fala, Jad. Vão, vamos lá. Você todos conhece muito o tempo. Não tem muitos de vocês estiverem padrões com o estado de legalização. O reconhecimento dessa sagrada. Nas Nações Unidas, a superbeira. Os americanos chamam ela há décadas E nosso próprio governo que tu te dá O quanto dela podemos produzir Nosso melhor aliado na luta contínua contra a civilização Vestido ao contrário da nossa antiga tradição É o guardeú ser aflaca O guardeú já emprega muito... Estou atacando o sábado Estou levando para cá Pronto Para não perdê-lo E... quem é que atacou você? Homens que trabalham para a Nidia Flores Foi absurdo! Descuidam do povo que está conspirando contra a Nidia Nos dá-lhes presença por um momento Ele poupa para a Nidia se detestam, hein? Temos que usar isso a nosso favor Faz eles acharem que estão roubando tudo Exato, precisamos achar como fazer isso Vamos voltar para lá E buscar informações para valer esse relacionamento Ei, quem vocês disseram que são mesmo? Pronto Pronto, missão concedida, com muita dificuldade Obrigado Braço direito do El Pupa Eles naturalmente duvidam um do outro Nas suas intenções Provamos que as suspeitas estão certas Vamos ver os dois começar sua própria guerra Obrigado